Olá aprendiz, seja muito bem-vindo, aqui quem fala é o Luiz Taira e nesse vídeo nós vamos ver essa bela partida de Alexander Schwarzman vs Bekberdjev. Vamos ver uma abertura asa negra e alguns temas de bloqueio e um final espetacular do campeão mundial Alexander Schwarzman. Então fica comigo que nós vamos começar a nossa análise agora. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal, deixa seu like se você gosta do jogo de damas e vamos para essa análise incrível dessa partida do Schwarzman. Schwarzman, uma lenda do jogo de damas, então se você perguntar em um dos grandes jogadores a nível mundial de todos os tempos, com certeza Alexander Schwarzman está entre um deles. E essa partida aqui, Schwarzman começou com C3-D4 e aí o adversário, as pretas respondem H6-G5. E as brancas vão para a ideia aqui da abertura asa negra, que é jogar G3-H4. Então aqui nós já estamos na abertura asa negra, então quando joga aqui o G3-H4 e geralmente continua com G7-H6, por isso que fala asa negra, né, porque monta essa asinha aqui, né, mais essa asa aqui do lado. E aqui nós já estamos na abertura asa negra. E aí Schwarzman trocou, fez essa troca, né, com D4-C5, captura, 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 colocando um peão, né, ali na casa de C5, um pioneiro ali na casa de C5. E aí, as pretas aqui, Bekeberdiev, nome estranho, né, eu vou chamar só de pretas aqui para facilitar, Bekeberdiev. Bekeberdiev joga aqui, então as pretas jogam F8-G7. Esse lance, né, F8-G7, isso aqui lembra muito também, né, a abertura Bodiansky, que você fica, né, com essa posição, só que do lado aqui das brancas, né, são as brancas que vão montar essa posição. Lembra também muito a abertura Sokov, Sokov jogava, né, muito essas posições aqui, que é posições bem, vamos dizer assim, propensas para golpes, né, para combinações. Agora, se você é um iniciante, jogar esse tipo de posição é meio complicado, né, você mexer uma pedra lá de defesa, começar a atrasar aqui ainda mais o seu H8, né, sua pedra atrasada e assim por diante. E aqui, Shortsman continua com o desenvolvimento normal, né, o B2-C3, liberando espaço para o A1. E aqui as pretas jogam C7-B6, atacando a pedra de C5. E3-C3-D4, defendendo, né, não permitindo essa tomada, então já vai ali para um bloqueio ali do centro, né. E aqui, as pretas jogam B8-C7. Quando joga aqui o B8-C7, veja bem, o que as pretas estão dizendo? Elas estão dizendo, olha, eu vou atacar essa sua pedra aqui de C5. E as pretas tem 1 e tem 2 ataques. Por quê? Porque a pedra de B8, ela chega aqui em D6 e a pedra de D8 também chega em D6. E as brancas? As brancas tem uma defesa, se vier o ataque por aqui, né, no caso A1, chega em A3. E tem C1, que também chega em A3, tá? Chega em A3. Aqui, olha só. Aqui, o que o Schwarzman jogou aqui? Ele jogou o D4-E5, certo? Ele jogou o D4-E5. E por que que não pode aqui, por exemplo, você tentar jogar o A1-B2, falando, olha, se ele vier aqui, né, eu vou defender lá. Por que que não pode jogar o A1-B2 nesse momento? Porque aqui existe um golpe, né, uma combinação bem interessante, que é o E7-D6. Quando joga o E7-D6, sacrificando essa pedra, aí depois joga o G5-F4, sacrificando mais duas. E agora entrega H6-G5. E olha só, fez o caminho pra dama, né. E aqui, uma vantagem grande pras pretas, provavelmente uma posição ganhadora. Então, lógico, o Schwarzman não vai querer jogar isso, né. E o que que ele fez aqui? Quando jogou lá o B8-C7, ele já trocou aqui com o D4-E5. E aqui as pretas capturaram, de B6 pra D4, E5 volta pra C3. E aí, G5-F4. Depois que joga G5-F4, o Schwarzman joga C3-B4. Já de olho ali também, né, na casa de C5. E aqui, as pretas já começam a ficar incomodadas, né, com esse bloqueio aqui do seu flanco esquerdo. Olha só, isso aqui já tá completamente preso, né. Então aqui, Bakebird Jav, ele resolve fazer essa troca, olha. O F6-G5. E é claro, ele vai trocar pra frente. Ele podia trocar pra cá, né, mas ele quer liberar isso daqui, vir pro centro. Agora ele tá tentando dominar o centro. E libera lá também o seu H8. Então é uma jogada bem interessante, né. Já vem aqui pro centro. E aqui, Schwarzman, F2-G3. Já parte pra ideia de bloquear essa pedra aqui. Então agora, não tem mais algumas ideias, né, de depois tentar a troca pra cá. Enfim. Se essa pedra sai pra lá. Depois que essa daqui pode vir pra cá. Ou C7 pode vir pra D6, montando coluna. Essa ideia aqui também, né, de F2-G3. Eu acredito que seria pros próximos lances que nós vamos ver. Que é jogar o G3-H4. Talvez pensando na ideia de no futuro atacar essa pedra aqui de F4 por trás. Ó. De H4 pra G5. Então ele quer evitar que essa pedra saia daqui, né. Venha fazer trocas pra cá. E aqui, as pretas jogaram o E7-D6. E7-D6. Depois que jogou o E7-D6, o Schwarzman continua, né, com essa ideia de G3-H4. E aqui as pretas desenvolvem o seu H8-H8-G7. E Schwarzman não vai aqui logo de cara pro H4-G5, né. Parece que seria uma ideia, né. Você jogar ali o H4-G5, mas... Não vai virar em nada aqui, né. Porque se joga aqui agora, neste momento... Talvez pode até ter essa ideia, né. De trocar aqui, olha. E aí essa pedra tá... Tá sendo atacada. Mas aí existe, por exemplo, essa ideia aqui, né. G1-H2, deixa capturar. E agora joga aqui, olha. Não. Deixa capturar. Aí joga aqui. Joga aqui. E captura lá, né. Só que aí tem uma captura pra fazer aqui. Estamos 4 contra 5. Provavelmente vai vir pra cá, né. Mas aí depois... Tem que jogar aqui pra segurar essa pedra. Enfim, aí o jogo continua, né. Então... É... Não era interessante, depois do H8, né. G7. Jogar aqui o H4-G5 logo de cara. O que o Schwarzman fez, então? Preparando, né. O cenário. Ele primeiro tira essa pedra. E é interessante, né. Tirou essa pedra primeiro com H4... Um B4-C5. Tira a pedra. E aí ele ataca. Aí ele ataca. Porque agora não tem mais a coluna, né. Então, olha... Como que esses caras pensam, né. Ele vem aqui. Existe uma coluna. Que permite fazer isso. Ó. Que permite fazer isso. Então, pra evitar que ele... Tenha essa troca aqui, olha. De F4 pra G3. Então, antes de atacar, ele remove a coluna. Ele tira a pedra de D6, olha. E aí ele ataca. Agora não tem, né. Mais aquela coluna aqui. Pra fazer a troca de F4-G3. E aqui as pretas deixaram. Capturar de volta. Então, olha que jogo posicional, né. Parece que tudo visando a posição, né. São lances muito profundos, né. É bonito de ver, né. Jogadas assim. Às vezes a gente não entende todas as ideias, né. Por trás das jogadas. Mas, enfim. É muito bonito, né. De você ver como que funciona o raciocínio. E aqui, olha. Não pode jogar, né. O H4-G5 agora. Porque senão, tá entregando aqui. Se captura pra lá, tem dama aqui. E se captura pra cá, tem dama lá, né. Então, quer dizer. Já impede o avanço aqui também. E tem um problema aqui, né. Porque a qualquer momento, tá. Tem essa ideia de trocar aqui, né. E colocar a pedra de H2 que tá atrasada. Na casa de F4. É uma casa forte. Então, qual que vai ser a ideia aqui das pretas, né. As pretas aqui jogaram um C7-D6. C7-D6. E aqui, as brancas jogaram um H2-G3. Nessa posição. Pedindo o avanço também, né. Pedindo o avanço. Porque depois que joga aqui, aí também tem essa ideia, né. Porque joga qualquer coisa aqui. E tem a ideia de fazer uma troca aqui também, né. Aí, as pretas que ficam dominando ali a casa de F4. Prontas pra dominar a C5 também. Aí começa a complicar, né. Começa a dominar o centro. Então, pra que não tenha esse problema. Schwartzman fechou aqui com H2-G3. Porque agora não existe esse, né. Por causa desse. E aqui. As pretas jogaram o D8-C7. D8-C7. Claro, montando uma coluna aqui, né. Montando a coluna pra quê? Pra jogar o E5-F4. Certo? Porque ele quer dominar agora a casa de F4. Então, vamos supor, mais uma vez, que joga qualquer coisa aqui, olha. Aí tem o E5-F4. Agora tem a coluna. Por isso que montou a coluna com o D8-C7. Pra poder fazer essa troca. Não pode capturar pra lá, porque senão tá entregando duas, né. Então, é obrigado a capturar pra cá. E captura, captura. E olha lá. A pedra em F4, né. Aí já começam problemas, né. Dominar as casas centrais no fim do jogo. Muito importante. Então, aqui depois, né. Que jogou lá o D8-C7. Aqui o Schwarzman trava. E3-F4. Impedindo essa ideia, né. De fazer essa troca. Aqui as brancas, as pretas, jogam A7-B6. Aí já começa a desenvolver, né. A sua pedra atrasada. Aqui, no caso, ela não tinha nenhum impedimento, né. Pra se locomover. Então, apesar de ser conceitualmente uma pedra atrasada. Ela não estava necessariamente atrasada, né. Complexo, né. E aqui o Schwarzman, então, também desenvolve o seu A1. Bom, já que ele vai desenvolver a pedra atrasada dele. Eu também vou desenvolver minha pedra atrasada. Ganhar os tempos, né. A1-B2. B6-C5. Continuando o desenvolvimento. Lá da sua pedra de A7. D2. Ah, aqui não. Aquele não joga o B2-C3, não. Aquele jogou o D2-E3 primeiro. Jogou o D2-E3. Impedindo esse avanço aqui, né. Então, quando joga o D2-E3. Agora não pode avançar mais, né. Com o C5-D4. Esse não está entregando duas, né. Aí, aqui. As pretas... Atacaram. E5-D4. Schwarzman deixou, né. Capturar. Estou pensando aqui. Fechar não... Pode não ser tão bom, né. Começar a fechar aqui, fechar aqui. Não parece que isso é bom. Então, aqui. Schwarzman deixou. G3-H4. Deixa a captura. E aí, G1-E3. Vai lá para o centro. Aí, G7-F6. Aí, Schwarzman joga B2-C3. C7-B6. E1-D2. Armando aqui essa... Essa coluna, né. Armou aqui a coluna. Para se jogar, por exemplo... B6-A5 aqui, né. Aí, acredito que tem esse. Certo? E aí, acho que está passando lá. Enfim. Então, montou aqui a coluna, né. E aqui, as pretas jogaram F6-E5. Atacaram essa pedra. Não sei se teria essa ideia aqui, ó. Será que existe isso? Ah, não. Mas aí, está tomando um ataque aqui, né. É, aí não é bom, não. Tem que tomar cuidado com esse ataque aqui, ó. Então, depois que atacou... O que o Schwarzman fez aqui? Ele deu um tempo. H4-G5. Deixou capturar. Eu achei interessante essa ideia aqui também. Olha só. Aqui, talvez, parece que deixar capturar e vir para trás, né. Pode ser uma solução. Correto? Ou então, trocar duas por duas. Na nossa regra, tem isso, né. Troca duas por duas. Mas aí, essa pedra aqui está passando para cá, né. Como é que vai impedir aí o avanço dessa pedra? É, até que tem como sim, né. Mas aí, começa... A complicar um pouco, né. E aí? Então, não parece ser uma boa... Você dar um tempo... Ou fazer a troca duas por duas, né. E dar um tempo aqui. Trocando para trás... Começa a ter que fechar tudo aqui, né. Joga. 3-5 contra 3-5. É, bem complicado, né. Nas posições bem esquisitas. Enfim. Mas talvez não precise atacar ali agora, né. E desce o tempo aqui. E deixa capturar. Só que aí, está indo lá. Parece que tem que fechar mesmo, né. Parece que tem que atacar mesmo. Mas Schwartzman não quis saber dessas confusões ali, né. Quando atacou... Olha essa ideia de H4-G5. Deixa capturar. Aí aqui joga um C3-D4. Deixa capturar. Vai lá para cima. Captura. E aqui captura para trás. Olha que legal, né. Essa ideia. E aqui as pretas jogaram um D6-E5. O computador diz que o B6-C5 empata. Depois a gente vê esse lance. Mas aqui... As pretas perderam. Porque aí foi G5-H6. Continuou o caminho para a dama, né. Aí veio... E5-F4. Continuou. H6-G7. F4-E3. Schwartzman fez a dama. Normal. Aí aqui a preta veio. E3-F2. Schwartzman sacrificou. H2-G3. Trouxe essa pedra para cá. E aí caiu numa ideia do tema angular, né. Olha só que ideia do tema angular. É... Ataca. A pedra que está no ar, né. É obrigado a sair. Por quê? Porque se deixa capturar, olha. Deixa capturar. Não tem como passar aqui. E a hora que vier para cá. Está fechando. Não tem onde jogar. Tem que sacrificar aquela pedra e acabou o jogo. Então quando ataca a pedra que está no ar. Tem que sair. Aí segura. A pedra que está mais próxima da dama, né. Que no caso é H4. Quando a outra se mexe. Ataca. A pedra que está no ar. E aqui ela seria obrigada a sair, né. Mas a gente já... Ela está cavilhada aqui. Então o que ela faz? Dá duas opções, né. Para as brancas capturarem. Aí a branca captura aqui. Hora que vem. Ataca. Essa pedra aqui. Lá no carreirão. Não tem o que fazer, né. Se ficar aqui está sendo capturada. Se sair aqui está sendo capturada. É... Joga aqui, né. Aí captura. Mas aí não passa, ó. Não passa no carreirão. Por causa da dama. Então aqui nessa posição, olha. Tem que jogar. Tem que sacrificar aqui. Tentar passar. Só que aí. Sacrifica a dama. E... Ganha o jogo. Então muito bonito, né. Agora só olhando aqui essa posição, olha. Que daria empate aqui, olha. Em vez de jogar o D6, E5. Se jogasse o B6, E5. Aí joga G5, F6. Segurando, né. Aí tem que jogar. C5, D4. É o melhor. F6, G7. Indo para a dama. Ou para a dama. Aí D4, E3. Também vem em direção à dama. H2, G3. Segurando a casa de F2. Aí aqui, olha. Tem esse sacrifício, olha. A3, B2. Sacrifica e passa. Vai fazer dama. Vai fazer dama. E aí nós caímos em posição de empate. Então as pretas poderiam ter levado para o empate, né. Mas aqui também, o programa dá, né. Ao invés de jogar o B2, C3, né. Essa posição. Que o Schwartz não jogou. Se ele tivesse jogado o E1, D2 aqui logo de cara. Também já dava um ganho. Montando a coluna. Ele fez isso, né. Só que ele fez com um lance a mais, ó. Então ele jogou aqui primeiro. A hora que jogou lá. Aí ele fez a coluna. Se tivesse feito a coluna antes. Aqui, olha. Já feito aqui. Aí já tava ganho de qualquer jeito. Não teria a possibilidade de levar para o empate. E por quê? Porque, veja. Se joga, por exemplo, lá, né. O C7, B6. Que seria o melhor lance. Aí faz a troca. Faz a troca. E aqui depois joga o B2, C3. Aí as pretas vão ter que fazer os melhores lances, né. B6, A5. H4, G5. F8, G7. D2, E3. G7, H6. E3, F4. Fechando tudo ali. Aí C5, D4. E C3, D4. E aí fecha tudo, né. Aí é obrigado a jogar um B4, C3. Sacrificando. E tenta vir com B4, A5. E aí aqui acabou, né. Porque aí é só jogar lá o G5, F6. E as pretas não tem mais onde jogar. Então ali já tava ganho, né. Se jogasse o E1, D2. E se tentasse atacar, né. Aqui, por exemplo. O F6, E5. Você fala, ah, mas aí ataca, né. Só que aí, você joga B2, C3. Aqui sim você pode deixar capturar. Deixa capturar. E cai nessa posição. Posição muito forte, né. Estrutura forte aqui pras brancas. E não tem nada o que as pretas vão fazer aqui. Se joga um H6 e G5. Aí o F2 e G3. Segurando, né. É aquela pedra lá. E aqui, o que as pretas vão jogar? Se joga aqui com o G5, H4. Aí é só jogar um C3, D4. Deixa capturar. Captura as duas na dama. E é obrigado a capturar. E aí, já ganha pras brancas, né. Posição ganhadora pras brancas. Então, depois que joga aqui, não pode jogar o G5, H4. Aí vai jogar o quê? Não pode jogar aqui. Por causa desse, olha. Tá tomando lá na dama. Então, não pode jogar. Aqui tá sacrificando. Não adianta nada. Tem que jogar o C7, D6. Jogou o C7, D6. Aí tem esse, olha. O E3, D4. Captura. E captura duas lá. Então, quer dizer. Também não adianta, né. Então, jogar o H6 e G5. Não presta. Aí vai jogar o D6, E5. Quando joga o D6, E5. Aí é a mesma ideia, né. F2, G3. Sempre tem esse F2, G3 aqui. Porque agora, o que vai jogar? Mesma história. Se joga pra cá, não adianta. Porque tem esse daqui, olha. E aí tá tomando dama lá de novo. Então, não pode jogar o H6 e G5 agora. Aí vai jogar o quê aqui? Vai jogar um C7, D6. Tá tomando um E3, D4, olha. Pega uma. Captura duas. Perdendo uma pedra. Então, também não pode jogar lá. Aí vai jogar aqui. Aí se joga aí, é a mesma coisa, né. Entrega lá e agora. As pretas vão jogar. Qualquer lugar que joga, tá entregando pedra. Não tem onde jogar. Então, o D6 e G5 também não dá pra jogar. Aí vai jogar o quê? Sobrou o C7, D6. E quando joga o C7, D6, de novo, ó. O F2, G3. De novo, F2, G3. Continua não podendo os mesmos lances. É tudo por inversão aqui, né. Não pode. Por causa desse. Captura. Captura lá. Então, não pode. Não pode jogar o D6 e G5. Por causa desse. Captura. Captura duas. Já vimos que não pode. Então, vai jogar o quê? Sobrou o B6, A5. Aí quando joga o B6, A5. Aí joga G3, F4. E agora o que as pretas vão jogar? Continua tendo nada pra jogar aqui. Aí joga o C5, B4. A única opção. E3, D4. Vai partindo pra o tema de bloqueio, né. Começa a bloquear tudo aqui. Olha, não tem as pretas onde jogar. É obrigado a fazer essa troca aqui pra trás. Só que aí quando faz a troca pra trás. Aí perde uma pedra. Aí fica 4 contra 3. Aí as pretas ainda vão tentar, né. Vim aqui com C7, D6. Aí é só jogar um A5, B6. Segurar tudo. E pronto. Finalizado o jogo, né. Então, aqui já era ganho. Nessa posição. Pro Schwartzman. Se jogasse o E1, D2. Mas ele jogou primeiro. O B2, C3. A hora que foi lá. Aí ele montou. Quer dizer, a ideia dele era a mesma, né. Só que por causa de um tempo, né. Você vê como que o jogo de damas é detalhe, né. Por causa de um tempo. Poderia. Essa partida poderia ter ido pra empate. Mas, é. Linda partida, né. Do Schwartzman. Com essas ideias, né. Assim, de bloqueio. Domínio de casa central. Os temas posicionais. Então, é muito bom, né. Quando você vê, assim, a ideia, né. O que que os jogadores estão em mente. Como que eles começam a armar os planos, armadilhas. E como que conduz isso pro ganho. Então, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like. Se inscreve aí no canal. Pra não perder os próximos vídeos. Ativa as notificações. E nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.